O jornalista Renato Machado foi internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio. Em contato com a unidade de saúde, ela informou que não dá detalhes de pacientes sem autorização, mas o perfil do jornalista atualizou seu estado de saúde. Na mensagem, havia confirmação que ele está internado, mas que está tudo sob controle. Aos amigos e familiares, veio comunicar que sim, estou internado, mas estou bem. Estou no hospital sim, mas apenas passando por exames, dizia a mensagem. O jornalista completou 81 anos na última quinta-feira 21, mesmo dia em que estreou seu novo documentário, Uma Semana na Provence, que foi ao ar no canal Sabor e Arte da TV por assinatura. No projeto, ele mostra tudo o que a região da França tem de melhor, desde vinhos e queijos até os perfumes. Renato Machado trabalhou na TV Globo por quase 40 anos, ficando na emissora, de 1982 a 2021. Durante a passagem por lá, foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil de 1996 a 2010.